Ele é o cara. O povo quer isso, o povo quer trabalho, não quer mais enganação. Dica é um homem importante para Caxias. Agora é Dica 19. Dica tem experiência, é advogado, foi vereador por duas vezes e deputado por cinco vezes. Dica é ficha limpa, nunca se envolveu em escândalos. Tem compromisso com a ética, a transparência e o combate à corrupção. Dica tem visão do futuro. Tem um programa de governo que busca mais emprego e renda com independência do petróleo. Dica, o novo com experiência. Por isso que eu quero ser prefeito, porque eu acredito na cidade de Duque de Caxias. E você que mora nessa cidade sabe que você mora na cidade mais importante da Baixada Fluminense. Uma das cidades mais importantes do Estado. E uma das mais importantes do país. Por que não acreditar? Por que não acreditar que a sua vida vai ser melhor? Por que não acreditar que os serviços públicos vão chegar até você? Por que não acreditar que o seu filho, o seu neto, vai ter uma vida melhor do que você? É isso que eu acredito. E é isso que eu penso. E eu tenho certeza que é isso que vai acontecer. Nós temos que criar mecanismos de recursos que sejam diferenciados do petróleo. Nós temos que utilizar o que melhor tem de Duque de Caxias, que é a sua localização geográfica. Duque de Caxias hoje está no centro do Brasil. Você tem uma rodovia que você liga o norte e o nordeste, que é a rodovia o Aston Luiz. Você tem, ao lado direito, a rodovia que liga o sul e o sudeste, que é a presidente Dutra. Nós estamos a dois minutos na linha vermelha. Nós estamos a oito minutos do aeroporto mais importante do Estado, que é o aeroporto Tom Jobim. Nós estamos a doze minutos do centro do Rio de Janeiro. Nós estamos a quinze minutos do Caxias do Porto. Nós estamos no centro do maior Estado do Brasil, no meu entender, que é o Rio de Janeiro. Propostas do Dica Prefeito. Dica vai incentivar os empreendedores a desenvolver o novo modelo econômico que não dependa só do petróleo. Dica vai criar incentivos para atrair empresas para o município, gerando novos empregos. Dica vai promover o consumo da produção local. A Prefeitura vai comprar aqui o que é produzido aqui, como a merenda e os uniformes escolares. Dica vai implantar centros comunitários de saúde nos bairros da cidade. E você sabe, isso Dica já fez. Isso Dica sabe fazer. Dica vai climatizar as salas de aula, como fez nos CIEPS. Dica vai implantar a Libras, linguagem brasileira de sinais. Em todos os órgãos da Prefeitura, principalmente nos hospitais. Dica vai criar creches comunitárias, aproveitando espaços de ONGs e instituições religiosas.